E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui é o Fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo de mais uma casa brasileira, aqui no canal já fiz algumas casas brasileiras, na verdade. Tem um projeto do bairro brasileiro que eu tô fazendo, que eu ainda não terminei, ainda falta uma construção. Mas essa construção vai ser uma construção bem especial, que eu tô planejando tem um tempinho. Ainda não sei como eu vou executar ela, mas enfim, aqui estamos nós para mais uma casa brasileira. Em uma outra cidade, em um outro bairro, em uma outra vibes. E essa aqui é mais uma casinha, eu espero que vocês gostem dela. Esse é um estilo de casa brasileira que eu gosto muito de fazer, que vocês viram que eu já fiz bastante aqui no canal. Porque todas mais ou menos tem esse mesmo estilinho de casa brasileira. Mas é porque esse é um estilo que eu conheço e eu sou muito familiarizado com ela. Então, construções brasileiras, de casas brasileiras, assim, eu gosto de fazer quando eu já tive a experiência de estar em uma casa parecida com a que eu construo. Então, eu acho que isso é muito importante pra mim na hora de construir uma casa brasileira. E eu espero que vocês gostem dessa aqui. Lembrando que essa casa aqui também vai estar disponível na minha galeria da Origin, porque eu não usei muitos pacotes. Então, se você não tem tantos pacotes assim como eu, você vai poder botar essa casa aí no seu jogo tranquilamente, tá? O telhado, eu usei o do Ilhas Tropicais, porque tem essa aparência meio que de Brasilite. Não sei se você chama esse telhado cinza, assim, aí na sua cidade de Brasilite. A gente chama de Brasilite aqui porque eu acho que é o nome da marca do telhado, na verdade, gente. Mas, enfim. Coloquei ele porque lembra esse estilo de telhado, né? Não usei aquele telhado de barro, de cerâmica, de o que você chama também nessa cidade. Porque eu descobri que tem vários nomes diferentes. Mas, enfim. Usei esse estilinho aqui. E pra mudar um pouco a cor dessa casa, eu coloquei ela num verdinho, assim. Meio água. Um verdinho clarinho. Eu acho bem bonitinho. Já fiz casa laranja. Já fiz bege com azul. Agora eu tô fazendo uma verdinha. Acho que ficou bonitinho. Já fiz uma amarela, que foi de praia. Já fiz moderna, que também era meio laranja. Porque eu gostei bastante de como as casas brasileiras ficaram na cor laranja. Mas, falando em Constituição Brasileira, gente. Essa semana vem aí Constituição Brasileira, tá? Bem, mais uma Constituição Brasileira aqui no canal. Só que essa é um pouco mais específica, tá? Então, você não tem que esperar aí até a sexta-feira. Pra poder descobrir qual é essa Constituição Misteriosa. Que vai vir aí na sexta-feira. Também com o tema brasileiro, tá? Falando em temas brasileiros. O The Sims 4 hoje anunciou. Que, finalmente, vai ter o kit aí. Moda Carnaval de Rua. Pelo que eu entendi. E ali já anunciaram fotinhas, artes, gifs. Várias coisas que a gente pode ver já. Alguns conteúdos que vai vir nesse novo kit, né? Então, ansioso pra esse kit. É um kit de roupa, então também não me importo muito. Mas quero ver como que vai ser esses objetos, as roupas. Vai ter mais coisas além de roupas, né? Vai ter maquiagem, unha. Enfim. Teremos algumas coisas diferentes. Mas, é isso. Não me importo o que vai dar, né? Vai sair dia 3 de fevereiro. Esse kit. E, provavelmente, depois do kit, a gente vai ter o pacote de jogo, né, gente? E aí, depois do pacote de jogo, a gente vai ter outro kit. E aí, termina esses três meses de conteúdo, né? Pelo menos, é o que eu espero. Mas, hoje teve atualização também pro jogo. Hoje, na terça-feira, teve atualização de... Algumas correções de bug, né? Trouxe também a nova estação de rádio. Tinha uma estação de carnaval. Músicas, enfim, músicas meio brasileiras, assim. Tem até a música da Pabllo Vittar, né? Que é meio que uma música brasileira. Então, é isso. É esperar pra ver o que vai acontecer. Gente, como toda a casa brasileira aqui se preze, que eu faço aqui tem a caixa d'água, né? Porque é um símbolo, assim, de casas brasileiras que eu conheço. Então, coloquei também mais uma caixa d'água. Só que, dessa vez, a pilastra é de concreto. A daqui de casa também é de concreto. Então, eu fiz aí, em homenagem, aí, a caixa d'água que tem aqui em casa. Quem sabe, em algum momento, eu não faça a minha casa real no The Sims. Não é uma casa muito grande. Então, vai ser um vídeo super curtinho. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer também, tá? Então, acho que essa parte externa tá basicamente pronta. Eu fiz o murinho típico. Coloquei as gradesinhas. O portão de carro. O portão normal. Coloquei o muro mais baixinho na frente. E maior dos lados, né? Como essa casa tá localizada num bairrozinho pequeno. Num bairrozinho pequeno, assim, no The Sims. Eu coloquei ela sendo uma casa um pouco mais aberta, assim. Do que se fossem outros bairros, que seria aquele muro alto, né? Uma coisa assim. Então, aqui no The Sims, a gente finge que é uma utopia e que não tem ladrões. Até porque não tem ladrão mesmo no The Sims, né? Então, acho que podemos esperar isso aí do jogo também. Colocamos agora algumas plantinhas. Já comecei a decoração interna. Então, coloquei umas bairros na frente. Umas geboias penduradas. Eu coloquei essa cadeirinha de... Eu não sei se... Acho que essa cadeira é de cipó, né, gente? Eu coloquei essa aí porque... É uma cadeira que eu vejo mais, assim... Por aqui, né? Essas cadeiras de material mais orgânico. Essas cadeiras de macarrão, né? Que chama cadeira de macarrão. Então, eu coloquei essa cadeira aqui pra ser... No lugar daquela cadeira de macarrão que a gente tem, assim... Nas casas. Que é tipo de um plásticozinho, sabe? Que é toda enroladinha. Eu não sei se aí se chama de macarrão também. Então, por isso que eu tô dando a descrição de como é a cadeira. Mas... Era essa a minha intenção com essa cadeira, tá? Com essa poltrona aí do... Do... Ilhas Tropicais. Coloquei aí dentro, na parte interna, as bancadas da diversão da neve. Como eu criei uma geladeira de uma porta só, Mas que fosse... Meio... Classe média. Digamos assim. Eu não achei. Então, como o Decemo já jogou uma americanizada, né? As geladeiras sempre tem duas portas. E as geladeiras de duas portas, às vezes, a gente sabe que é cara. Né? E que não é todo mundo que tem. Então... Eu queria uma geladeira de uma porta mais classe média, assim. E não encontrei, gente. Não tem. Infelizmente, não vai estar tendo. As que tem... Ou são antigas, ou são meio podres, assim. Então, eu não queria colocar isso. E eu acho que a mais parecida com a que eu queria na minha cabeça Foi essa geladeira aí de duas portas mesmo. Vai fazer o quê? Eu tentei deixar as bancadas o mais possivelmente, assim, comuns Que a gente pode encontrar no Brasil. Claro que tem imóveis planejados, né? Então, já fica uma coisa bem mais americanizada, entre aspas. Mas eu queria umas bancadas mais comuns, sabe? Cara de comum. Eu acho que quando a gente faz uma casa brasileira no Decimo A gente sempre quer puxar pelos estereótipos E pelo comum, né? De decoração. E que a gente conhece. Que a gente vê, assim. Então, eu acho que não tem muito pra onde correr nesse sentido. É a casa moderna que eu fiz. A casa moderna. É uma casa bem padrão. Que eu faço no canal mesmo. Uma casa moderna, assim. Então, se você quer ver uma casa brasileira Não tão com cara de casa brasileira. Entre aspas, assim, né? Você pode ir nesse vídeo da casa moderna brasileira. Que eu fiz há uns meses atrás, tá bom? Já fiz vila brasileira também. Já tinha esquecido. Fiz a casa da minha casa da minha vida. Fiz uma casa comum de família como essa. E fiz a casa moderna. Então, já fiz uma casa também que eu passei algum tempo. Mas essa casa já tem anos que eu fiz, né gente? Então, assim. Eu não tenho muitos vídeos brasileiros aqui no canal. De coisas brasileiras. Tem de alguma só. Tem também um vídeo que eu fiz com a Brasileira Cimmer Collab. Lá em 2020. 2021. Não lembro mais agora, gente. Em que ano foi. Mas. É que eu fiz casa sobre palafitas, né? Então. Também é uma correção brasileira aí. Que eu fiz no canal. Enfim. Aqui na cozinha eu já fiz. Essa estética meio branquinha. Clarinha. Porque a gente sabe, né? Pelo menos aqui em casa. Algumas coisas tem que ser brancas. Porque. Não sei. Tá na imaginária das pessoas. Enfim. Então, eu acabei deixando a cozinha toda branquinha mesmo. O piso é uma cerâmica branca comum. Padrão. A parte de dentro é um creme. Assim. Um begezinho. Também é uma coisa que eu vejo muito. E eu coloquei essa texturinha de pedra aí. Só para dar uma diferenciada, tá, gente? Porque pode ser também aquelas paredes texturizadas, sabe? Que é uma parede que é uma tinta mais grossa. Aí passa um negócio assim por cima e deixa uma textura. Pode ser isso também. Eu fiz só para dar um truquezinho aí. Ficar um pouco mais dinâmico. Essa parte da pintura interna. Tá bom? Coloquei algumas cortinas. Coloquei a mesa de jantar. Então, de início, iam ter duas mesas. Uma mesa da cozinha. Que é menor e tal. E uma mesa de jantar grande. Só que depois eu tiro a mesa pequena. Não sei se eu já tirei. Enfim. Estou meio perdido aqui na narração. Mas não sei se eu já tirei. Mas eu deixei só uma mesa mesmo. E ficou um espaço maior ali. Para os cintos poderem trafegar dentro da casa. Aí na sala de TV, eu coloquei esse rackzinho aí. Como se fosse meio que um painelzinho suspenso. Coloquei uma TV. Coloquei um sofazinho. Que eu acho que é muito a cara. Assim, do sofaz que a gente tem por aqui. Coloquei essas duas cadeirinhas de macarrão. Né? Entre atos assim também. Peguei essa rede da galeria. Que é um objeto que simula a rede. Também é uma rede funcional de fato. Porque a gente não tem rede no The Sims. Mas é um objeto do Ilhas Tropicais. Tá, gente? Então, assim. Para você que tem a galeria. E quer achar essa rede no seu jogo. É muito simples, tá, gente? Você vai na galeria. Pesquisa por rede. Não. Você filtra por cômodo. Hashtag. Só que você tem que pesquisar em inglês, tá? Eu achei em inglês, pelo menos. Então, se você não sabe inglês. Você vai lá no Google Tradutor. Coloca a rede. E aí vai aparecer as opções, né? Rede internet. Rede, enfim. Daí na opção rede para dormir. Que é... Eu esqueci o nome agora. Homebook. Uma coisa assim. Um negócio assim. Você coloca lá na galeria. Filtrando pela hashtag cômodo. E hashtag, né? No caso. E aí vai estar lá um dos primeiros, tá, gente? Bem facinho de achar mesmo. Bem fácil de colocar. É um objeto só. Tá? Então... Ele é diminuído. Ele pode ser aumentado. Ele só não muda de cor. Tá? Então sempre fica esse meio preto, assim. Mas é uma coisa super facinha. Que eu vou com certeza usar na minha construção de sexta-feira. E que se vocês querem dar um mar de mais brasilidade, assim. Para a construção de vocês. Eu acho super válido. Vocês poderem usar também. Esse objeto aí do Ilhas Tropicais. Somos sendo uma rede, assim. Eu acho que fica bem bonito. E eu acho que combinou bastante. Com esse cômodo aí da... Com esse cômodo aí da sala e da casa no geral. Tá? Então eu já fiz os quartos. Tem dois quartos nessa casa. Quarto da criança e da adolescente. E o quarto principal, né? Coloquei um guarda-roupinha aí nos dois quartos. Coloquei um violão. Algumas cortinas. E vou fazer o banheiro. Como sendo o último cômodo. Da parte interna. Da construção. Tá? Coloquei ali na caixa d'água. Não sei se vocês viram. Mas já faz um tempo que passou. Coloquei um chuveiro. Que eu achei uma coisa bem legal de fazer. Enfim. Eu gosto dessa vibe. E aí. Eu alteri um pouco as coisas da cozinha. E coloquei uma porta para a área de serviço. Tá, gente? Então se você tem o dia de lavar as roupas. Você pode botar as máquinas de lavar aqui fora também. E é isso, tá? Então o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece do like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.